Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do canal. Eu sou o Pancada Plays. Eu sou o Ricardo Dias. Eu sou o C.O.P. E esse é o Triforce Cast. Galera, a música do Monster Hunter? Não, era outra música, mas tudo bem. Pode ser. Hoje a gente vai falar justamente de Monster Hunter, né? A gente vai falar do Monster Hunter Rise. Demorou bastante, jogamos pra caramba. É esse cara aí que o diga aí também, né? Porra, mais de 150 horas, que absurdo. Fazer 200. Nossa. Já passou eu então, eu tô com 110, eu acho. Ixi, eu devo estar com 120, mais ou menos, 130. Ah, não sei. Eu acho que você jogou mais, hein, Punks. Porque, assim, essa semana, lembra? A gente tava quase junto em tempo. E eu tô essa semana inteira praticamente sem jogar. Eu joguei, cara, uma quest por dia só. Só pra não perder o gostinho, sabe? E você jogou, fez várias lives. É, eu não fiz várias lives. Na verdade, eu fiz vários vídeos, né? Mas os vídeos que eu gravo são pequenos. Eles não demoram muito tempo pra gravar. Até porque o farm tá muito tranquilo, na minha opinião. É, mas você farma, né? Você tem que farmar o set, né? Aí você farma offline, né? É verdade. O vídeo é curto, mas você tem que parar e se dedicar um pouco ao personagem pra poder pegar os itens. Sim, sim. Então, vamos falar do Monster Hunter Rise. Só puxar uma ideia do... Que eu queria comentar que o Monster Hunter Rise tem muita coisa do Portable Thurge. Você tinha comentado uma parada que a gente tava conversando offline aqui. Bem interessante, né? Acho que foi o Rick que comentou, na verdade. Não foi, Rick? Do Monster Hunter Rise ele ter a ver... Não, o Monster Hunter Rise ele é baseado, tipo, no Oriente Japonês, né? É, tem a pegada mais oriental, né? Pra parte mais japonesa. E o Portable Thurge seria mais voltado pro chinês. Porque, assim, no Monster Hunter Rise a gente pega e dá pra perceber nitidamente que a temática da vida é toda japonesa, tal. O povo andando pelas paredes, parecendo tudo um louco. E até as vestimentas do povo mesmo também é um pouco mais japonesa, né? As meninas ali e tal, com aqueles kimonos delas. Já no Monster Hunter Portable Thurge, mesmo alguns personagens também tendo ali aquelas roupinhas parecendo mais japonesas, Mas, tanto a vila, quanto o primeiro mapa do Portable Thurge, ele lembra muito a temática mais chinesa. Porque tem aqueles picos mais antigos, aqueles picos antigos, mas picos elevados. É. Tem até o formato da música também é um pouquinho na pegada mais chinesa. O próprio Amatsu mesmo, você consegue ver lá que ele tem uma pegada de um dragão chinês mesmo, assim, que ele fica voando e tal. É uma pegada bem diferenciada. Agora, eu não sei aonde que Monster Hunter Rise, ele tá próximo da vila do Portable Thurge. Eu acho que deve estar perto, né? É. É uma ideia, né? É uma ideia porque a temática é bem parecida, temática oriental. Ah, só pra constar, eu tava verificando, eu tenho 127 horas. Eu já acho que é tudo multiverso. Cada um é um multiverso de um outro Monster Hunter. Todos eles são as mesmas pessoas que estão presas num looping temporal forever. Nossa! É só uma teoria. Entendi. Você tá com muito sono. Teoria da braba. Não, poderia ser, não. Agora convenhamos, né? Você não tem personagens que se repetem. Podem ser um multiverso, pode ser, sei lá. É, a gente não sabe, mas o que parece, né? O que o pessoal também comenta bastante é que justamente as duas vilas, elas podem estar próximas. Não é certeza, né? Mas a temática é muito próxima, pô. China e Japão tá ali, ó. Sim, o Monster Hunter tá pras costas do outro, né? Exatamente, né? Tem várias brigas entre eles e tal, mas eles estão bem próximos. Às vezes eu até penso dessa forma, né? Será que, às vezes, as instalações que tem no Monster Hunter, no mundo que a Capcom cria lá do Monster Hunter, que a gente não tem essa informação, só tem um parecer, né? Que foi feito pelo Gardim Hunter. Mas será que eles não baseiam no nosso mundo mesmo, mano? Então, eu acho que é o seguinte. Eu acho que, pelo menos em Monster Hunter, ele pega muito desse negócio do mundo real por causa do... Para pra ver. As diferenças que tem de cada Monster Hunter não é somente a evolução gráfica ou a evolução de gameplay. Mas é como se cada vila fosse um país diferente que tivesse a sua própria cultura. É verdade. Não é? É verdade. Ah, eu acho que isso é normal, porque quando você pensa em vilarejos, né? Ou aquelas vilas isoladas, né? Quando, na época medieval, eles tinham as culturas deles, tinham os seus líderes, tinham as suas leis, suas regras. Era totalmente comunidade, né? É verdade. É, realmente, eu lembro que as estruturas do Portable Third, elas lembram mais estruturas chinesas mesmo, né? É, então. Pelo menos foi o que eu, mais ou menos, achei ali. Agora, que nem quando nós estamos falando, né? No terceiro mapa do Rise, que ele lembra bastante o segundo mapa do Portable Third, que é aquele mapa alagado, que tem as pirâmides. Flooded Forest. Floresta inundada. Não tem pirâmide nesse mapa, cara. Sempre teve, mano. Nunca vi pirâmide. Tem OVNI também? Se tiver, aí o bicho acabou. Cara, o único OVNI que eu conheço de Monster Hunter é o Vostrax, que na descrição, acho que até dele, diz que ele vem dos céus, né? Mas ele não tá aí ainda, né? Ainda. Será? Quem sabe, né? Será que ele vem da Lua, cara? Cara, dizem que ele... Acho que na descrição diz que ele vem dos céus, né? Então, se ele vem dos céus, ou ele mora em algum lugar nas nuvens lá, Tipo aquelas ilhas flutuantes, tá ligado? Né? Ou ele veio do espaço mesmo e ele é de outro planeta, né? Mas... Sei lá. Isso aí... Tem aquelas lintas japonesas, né? Dos criaturas que vivem atrás da Lua, na parte escura da Lua, né? Então, sei lá. Mas ele... Você pode ver. Lembra de Final Fantasy? Vocês lembram de Final Fantasy? O Neo... Acho que era Barhamu Neo. Hum. Tinha o Neo e tinha o Barhamu. O Neo, o Barhamu e o... Sei lá. Esqueci o nome do outro. Mas tinha um deles que vinha de trás da Lua. E só tava meio que uma cuspida lá da Lua. E ele parece um pouco o Vostrax, hein? É, ele lembra. É verdade. E sem contar que quando a gente talha o Vostrax, ele tem um item dele lá que é como se fosse turbina de Vostrax, cara. Ele tem foguete, cara. Ele é. Sabe o que mais lembra Vostrax? A Ganlance do Ryze. Pode crer. Cara, tá muito divertido jogar com a Ganlance. Na verdade, acho que várias armas. Eu jogo com todas, né? Então, eu tenho que dizer que a que eu menos gostava que era a HBG. Eu tô gostando bastante de jogar no Ryze. Eu acho que a mecânica do insetinho e você poder mudar o seu, pro seu estilo de jogo lá, ficou muito bom isso. Ficou. Pô, é... Lógico, eles trouxeram aquele esquema que tinha no GU, que é você poder escolher o tipo de arte que você quer usar pra cada arma, por exemplo. Verdade. Porque você vai desbloqueando, né? Lá com o nosso amigo Crack. Você vai desbloqueando. Jubilu, né? Jubilu. Vai travando pra gente. E a gente vai colocando a que seja melhor aqui pra nós, na arma em si. E esse da Ganlance ficou um absurdo, cara. Você viu o povo soltando três seguidas assim, ó. E vai andando pela tela mais rápido que a gente montado no cachorro, cara. Montado num foguete, o cara. É o cara montado num foguete. O cara ainda chega pra cima do bicho. Ele ainda desce o cacetado na cabeça do bicho, cara. É verdade. Ah, e solta um Wyvern Fire que agora você coloca o escudo na frente e defende. Porque antes ele não defendia, mano. Tipo, a animação do Wyvern Fire, da Ganlance, ele sempre foi colocar o escudo na frente e preparar a explosão, né? Só que dessa vez eles colocaram do jeito que tem que ser. Ele defende quando você faz o Wyvern Fire. Cara, sempre teve que ser assim, mano. Tinha que ter sido, né? Mas, finalmente, eles chegaram. E aí, eles corrigiram também um monte de coisa agora também, né? Com as armas. Deixou as armas bem mais rápidas, cara. Nossa, demais. Muito. Você pega, por exemplo, uma Great Sword, por exemplo. Você consegue usar o cabinceto. Mesmo que você esteja ali num cooldown, né? Deixando, tipo, o seu personagem tá ali lento ainda. Depois de um golpe, por exemplo, não pegou no bicho. Você usa o cabinceto pra você se deslocar mais rápido. Fazendo com que ele já fique numa postura já pra poder já sacar uma de novo e dar a cacetada no bicho. Tá muito melhor. Essa parte de velocidade dos heróis, né? Na hora que você usa as armas e tudo mais. Claro, o cabinceto vai deixar tudo muito mais rápido, etc. Mas eu acho que as espadadas em si, normal, os golpes normais, sabe? Tão mais rápidos. Apesar que eu vi um vídeo do Digital Foundry. Segundo a pancada que passou esse vídeo. E mostra, por exemplo, o frame é frame das espadadas. Então mostrou igualzinho, os mesmos golpes. Só que eu não sei se aqueles frames que mostraram lá, eles estão na mesma velocidade, entendeu? Eles estão na mesma velocidade pra mostrar que isso é o mesmo movimento. Mas eu sinto que dá mais rápido. Agora, não sei se é um sentimento percebido por causa do movimentação. Mas eu acho que tá tudo muito mais rápido. Eu acho que o boneco se move mais rápido, bate mais rápido. Eu acho que essa impressão também, eles fizeram a comparação de algumas armas, né? Eles não fizeram a comparação de todas lá no Digital Foundry. Só que, no caso lá, eles fazem só a comparação técnica, né? Mas eu acho que muito disso vem das técnicas que a gente tem agora com os Air Bug, né? Que é os cabins seto mesmo. Porque tem muita técnica que o seu personagem pega uma velocidade absurda pra poder fazer a técnica. Então, eu acho que, no geral, você deve ter aquele sentimento de que o jogo tá mais rápido também. Muita coisa que não está mais rápida. Eu falo disso porque, por exemplo, eu jogando com a Long Sword, eu achava que o Slash, né? Que é o porte que você dá ali com o A pra frente. Eu achei que ele... Eu achei que ele tava mais rápido também. Até que eu fiz um teste, né? Teve uma vez que eu tava jogando o Word e eu fui fazer um teste. E, não, os golpes normais, eles estão bem iguais. Só que aí, cara, desse golpe normal, você pode ir, por exemplo, pro Sakura Slash com a Long Sword. E aí, ele vai passar aquela katana e vai lá do outro lado e rapidão, sabe? E já dá um dinamismo a mais. Eu acho que é por isso que a gente deve ver assim e pensar, putz, tá muito rápido isso aqui, né? É, eu acho que é os times entre cada... Pode ser que a sequência esteja igualzinha, mas o tempo que você engata um ataque em outro, alguma coisa tá deixando tudo muito mais rápido. Sim, no real. Ó, que nem o Punks mesmo falou, da Long Sword, que pra mim, ela tá... Nesse Monster Hunter, ela tá muito, mas muito forte, né? Esse mesmo esquema, você bate, 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 normal, com a espada, usa lá o ZR pra dar aqueles golpes lá pra encher aquela barra de espírito que o Hunter faz, que faz aquela rodada e guarda a espada na bainha. É o IAI. Isso, o IAI. Antes de você guardar a espada na bainha, você segura o ZR, aperta o X, ele vai fazer aquele esquema de colocar a espada do lado, você aperta, por exemplo, o X, o Hunter dá duas pancadas no bicho, vai encher outra barra vermelha dentro do símbolozinho lá da espada, e você já consegue segurar o L, sei lá como chama aquele outro botão lá do lado, o L2 e o X, aí ela faz essa cor Slash, cara, você consegue dar uma sequência fulminante no monstro com isso. Sim, dá pra você fazer combos muito grandes nesse jogo. O jogo ele tá realmente... Você já tem os ataques que tinha no World já, ainda tem, né? Ainda tem os ataques que tinha no World, eles adicionaram os ataques com caminho certo, então vamos supor que você pega um ataque super apelão que você tinha no World, você finaliza o monstro com ele, e você ainda tem o ataque do Airbug pra você fazer, que geralmente são ataques muito fortes. Aquele ataque, falando da Katana mesmo, ele fazia aquele... Eu acho que é Rising... Não sei se ele é Rising Slash, eu não lembro exatamente, mas o Hunter sobe lá com tudo, e ele desce com tudo e gasta uma barrinha vermelha, né? Ela desce um nível. Mas, cara, agora tá muito mais fácil de você fazer. Tá muito tranquilo, porque você consegue fazer os counters. Você tem mais opções de counters, você tem que counter com o Airbug agora também. Já tinha, agora tem mais um. Então, tipo, tá absurdo. Você faz muito caldo, você recupera aquela barra, já gasta de novo, já recupera, já gasta de novo. Tá uma coisa de louco mesmo. Tá bem apelona algumas armas, mas o jogo tá divertido pra caramba. Tá, e outra coisa, agora, antes, pelo menos no Monster Hunter World, a gente não tinha como, entre aspas, assim, buildar as nossas habilidades. Agora nós temos. se você tem ali, por exemplo, duas habilidades pra Longsword, pra Espada Escudo, então, você escolhe qual o tipo de... Posso fazer uma pergunta pra vocês? Claro. Eu tô com três habilidades no Dual Blade, cara. Mas, por exemplo, no Hunt of Honor, eu só tenho duas. Será que esse negócio ele vai liberando conforme você vai craftando cada vez mais armas, cara? Olha, eu não sei exatamente quando libera ou por que libera, mas vai falar... quando libera. Eu também não entendi. isso que eu queria perguntar pra vocês, eu não fui muito claro. Vocês sabem quando que libera. Porque, por exemplo, pro meia do All Blade eu tenho três skills que eu posso selecionar o comportamento. A primeira... A primeira é do... Cara, agora eu me esqueci. A primeira é quando você... É o sono. A primeira é o aéreo lá que você ativa ativa o aéreo. A segunda é que você tem o... o demon... É que eu acho que você faz o voo, eu acho. Quando você faz o voo. E a terceira, você substitui o ataque do cabinseto dando... podendo fazer o voo também em cima do inimigo. O voo demoníaco. Eu sou péssimo de nomes, gente. Eu não vou lembrar os nomes direitinho. Não, e também são nomes novos, né? Você não é obrigado a lembrar também. Mas, cara, o que eu me lembro do começo da história do jogo é que o... Como é o nome do cara? Eu tô lembrando o outro nome que eu não vou falar agora porque é o nome de um dos últimos chefes, né? Mas eu tô lembrando o nome do cara que fala e-crack, né? Lá no... Como é o nome dele? Vocês lembram? É... Caraca... Itushi... Itushi... É, uma parada assim. O ninja lá que é treinador lá. É, é. Jubilula. Então, é... Ele fala pra gente no começo que ele precisa de ajuda pra gente poder fazer algumas coisas pra ele e que ele vai desbloquear essas habilidades pra gente. Então, provavelmente, deve ser a gente concluindo algumas missões, entendeu? Eu não sei se é missão secundária, se é principal e, infelizmente, eu não fui atrás dessa informação. Mas eu acredito que seja isso, né? Seja concluindo algumas missões. Porque, do nada, a gente termina uma quest e quando a gente volta ele tá lá, entendeu? Ele tá lá e ele quer falar com a gente, a gente vai lá trocar uma ideia com ele e ele dá skill pra gente, entendeu? Mas você tá acostumado a jogar com muito a Dual Blade ou Manu se off? Eu, basicamente, eu acho que deve ser uns 85% Dual Blade e... se não mais. Então, porque o que acontece? Eu, pelo menos, eu também não tenho como afirmar alguma coisa. mas eu, pelo menos, eu tô jogando muito mais com a Long Sword quando eu vou fazer, quando eu vou jogar alguma coisa assim porque eu vejo que eu não tô... não consigo me garantir muito ali na quest então eu não vou nem bichar a quest dos outros. Então deixa eu pegar aqui uma arma que eu tenho que tá forte que seria uma Long Sword que eu tenho. E as Long Sword que eu fiz foi desse jeito. Eu fui fazendo, fazendo, fazendo daqui a pouco ele aparecia pra mim e falava assim ô, craque, vem aqui, ó. Aí, tipo, liberou tal habilidade. Então, é isso que eu não sei se é, tipo, quantidade de quests que você fez usando uma certa arma se é a quantidade de armas que você mandou craftar eu não faço ideia como é que vai liberando. Eu sei que eu já liberi a terceira e eu não tenho certeza se tem uma quarta, entendeu? porque vai saber. É, vai saber. Eu vou fazer esse teste aí pra depois confirmar certinho, viu? Até mando uma foto pra vocês do meu game lá. Tem três habilidades assim, das três habilidades pra ser escolhidas, né? Cada uma tem duas opções adentro. Sim. É, então. Eu tava falando, né? Sinceramente, nessa parte eu não vou poder falar com uma destreza melhor porque realmente pra mim apareceu meio aleatório eu até então achava que era meio aleatório mas agora tem esse esquema aí e interessante é que a gente pode buildar então a gente pode pegar essas habilidades mesmo e a gente pode colocar da forma que a gente achar melhor melhor com o nosso estilo, né? É verdade. A gente fica preso igual era no Monster Hunter World que olha, o esquema de sequência é esse daqui e pronto. Aqui não, aqui eu posso fazer da forma que eu achar melhor e ir pra cima do bicho ou até mesmo trocar a habilidade dependendo do bicho que eu vou enfrentar. Por exemplo, do Rantignor eu não curti muito as mudanças. Por exemplo, quando você muda lá ele fica igual o Rantignor antigo que você tem que tocar as notas e depois fazer o R2 ali pra poder tocar mesmo a melodia. É legal porque assim você faz duas melodias de uma vez você bate, bate faz duas melodias de uma vez. mas eu não vejo tanto sentido nisso porque na outra eu faço a melodia e já sai na hora e detalhe eu não preciso nem fazer a melodia completa eu faço três ataques alternados e já aperto o R2 e o X e ele já gira batendo e tocando todas as notas ao mesmo tempo. Então não faz sentido e isso você não perde quando você muda entendeu? Então meio que não vi sentido mas eu não joguei tanto de Rantignor assim não sou especialista em Rantignor pra dizer se... Rantignor eu posso falar que ela tá uma delícia tô jogando pra caramba com ela na verdade na demo eu já comecei a jogar bastante com a Rantignor eu gostei muito do moveset dela não peguei eu não sei se eu peguei todas as habilidades porque as vezes eles vão que nem vocês mesmos falaram as vezes eles liberam eu chego lá e o Ibushi fala pra mim eu falo putz beleza peguei uma nova habilidade só que eu não vou olhar tá ligado? e aí acaba passando mas cara ela tem umas habilidades muito boas eu acabei vendo o tutorial de Rantignor de como jogar com ela e tal e vi um skill que com certeza eu vou querer pegar eu só não lembro do que que ela troca com qual skill que ela troca porque só funciona dessa forma você tem três tipos de troca você pode trocar três tipos de habilidades por outros tipos diferentes pra você se adaptar do seu jeito mas essa que eu tô falando o Hunter ele chega ele dá literalmente uma tacanhada ele pega o Hunting Horn e dá uma cacetada com tanto gosto que só de ver o tutorial eu vou até falar o canal do mano que é o Rx Gaming ele faz um tutorial muito bom mesmo das armas e mano só de ver dá gosto eu falo eu quero ter esse golpe na minha Hunting Horn ela tá muito boa eu posso falar prioridade porque eu joguei bastante a Hunting Horn antes eu jogo desde o Freedom United de Hunting Horn Hunting Horn foi minha primeira arma no Monster Hunter e ela tá sensacional cara tá sensacional mesmo que nem você falou essa diferença que ela tem agora no Rise mudou da água pro vinho porque assim tem muita gente que reclamava da Hunting Horn falando não porque ela é uma arma de suporte ela nunca foi sabe uma arma só de suporte ela tem suporte? tem a gente não pode negar porque é uma arma que você dá os buffs nos amiguinhos só que você tem que pensar que ela dá os buffs em você também então você não é apenas um suporte que vai só ajudar os outros você tá você tá aumentando o seu ataque você tá aumentando a sua defesa também então ela é uma arma assim pra você jogar não só quando você tá com os amigos você pode jogar sozinho eu lembro que alguns saves que assim eu já tive vários saves né mas algumas vezes que eu comecei no por exemplo do Freedom United eu costumava começar de Hunting Horn porque cara ela tem uma habilidade todas as Hunting Horn tem uma habilidade que é essencial que no caso é não rebater entendeu então no começo você começa com a arma com afiação amarela sabe vermelhinha que ela é só boa mano então você é você precisa de uma arma uma delícia o Perú me zoava na época quando eu comecei a jogar Monster Hunter eu jogava de Hunting Horn né e aí tipo se off afia a faca o nosso 1313 sempre falava se off afia a faca se off meu Deus tá vermelho vai quebrar ai putz esqueci cara porque eu nem notava porque pô o Hunting Horn se buffa e eu posso bater à vontade mesmo com o bagulho no vermelho bate menos né bate isso também diminuiu o dano exato vocês param pra ver o seguinte mas como a gente não vê os números né a gente não viu os números naquela época então que os olhos não veem e o coração não sente né o caso é que agora se vocês forem pegar pra ver voltando aí um pouquinho no lançamento do jogo a grande maioria do pessoal que começou a jogar Monster Hunter Rise foram tudo em cima da Hunting Horn cara é verdade agora que o pessoal tá meio que vendo as habilidades das outras armas pra poder buildar e coisa do tipo mas no começo era tudo Hunting Horn eu ia jogando com os aleatórios ali online era todo mundo só eu de de Long Sword de espadão o povo tava tudo com bufando tinha gente bufando aumentando magia outro lá aumentava colocava tampão outro colocava resistência tremor eu não peguei isso não eu joguei bastante eu vi muita gente de Long Sword muita gente Long Sword ela veio do Monster Hunter World Iceborne não só do World Iceborne eu acho que do World e do World Iceborne como uma arma mais utilizada então ela já veio desse desse jeito e agora a Hunting Horn tá lado a lado com a Long Sword só isso já é uma coisa muito importante eu acho pra cena de Monster Hunter porque cara ela nunca foi uma arma boa quer dizer nunca foi uma arma ruim desculpa ela nunca foi uma arma ruim eu ia falar ela sempre foi uma arma boa aí eu troquei a frase e embolei mas ela sempre foi uma arma boa a Hunting Horn sempre foi cara só que ela é menosprezada porque o pessoal não sabe jogar de Hunting Horn ah não é uma arma ruim sabe joguei com ela não gostei e tal mas as vezes achei realmente o que só cortando aqui achei a informação você pode também unlock new skills né pra cada arma forjando mais armas então tipo quanto mais você forja mais você você pega como eu tô forjando só dual blade eu tô pegando esse bagulho eu notei eu já tinha achado que era no forging porque porque o cara fala pra mim na hora que eu acabei de construir uma arma entendeu sim isso aqui é no forging mas eu não tinha certeza mas achei a informação aqui se eu não me engano são 5 armas que você tem que fazer 5 ou 4 um negócio sim mais ou menos né eu já recebi essa informação mas eu não tava lembrando agora agora que você falou ali não tá falando a quantidade você tá falando que você vai habilitando novas skills das armas por forjar novas armas isso aí né deveria ser por tempo de uso né faria mais sentido eu acho é mas no caso desse forjar você forjar a arma ele conta também com as armas que você fizer upgrade o upgrade também conta né então até que não tá tão ruim né digamos assim é eu tenho eu devo ter umas 15 dual blade já lá mas a maioria é a maioria tá 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 lol ainda tem que upar elas mas é uma coisa que talvez seja né por exemplo até referente mesmo ao 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 hunting horn que nem o o senhor falou que ele tem essa outra habilidade dele de de você ter que tocar a música igual nos jogos antigos porque tem muita gente que vem dos jogos mais antigos de monster hunter é que por exemplo jogou o world que não se adaptou muito bem ao world né a pessoa por exemplo não gostou do hunter ficar andando e tomando um pote não gostou um pouco das habilidades que tinha nas armas que eu peguei gente ah mas isso manteve tudo do world não então não tô falando assim os caras que jogavam há mais tempos antigos quando foram jogar o world eles não gostaram por exemplo dessas novas coisas que colocaram no world tipo o hunter ele está andando e tomando pote eles gostavam do hunter tomando o pote parado é mas mano eu não consigo entender essas coisas o nego chegando falando assim mas ainda é monster hunter é claro que é monster hunter mano qual o sentido se eu tô com um pote na mão eu não posso tomar esse pote andando para só pra pensar na lógica mano você nunca tomou um refrigerante comprou um refrigerante na padaria tá aquele calor do cacete aí você pega o refrigerante na padaria e vai andando pro teu serviço tomando um refrigerante ou pra cada gole você para e levanta a mãozinha pro outro tava uma delícia não faz sentido cara não faz sentido não faz sentido nenhum não faz desculpa hunters tradicionais mas não faz sentido desculpa vocês viajaram cara mas tem gente que reclama cara por exemplo eu vi gente reclamando que a hunting horn por exemplo ela tava muito muito fácil de se jogar e não era assim que jogava aí eu vi até um grupo que tinha no facebook um cara reclamando ele falou ah não prefiro do modo mais antigo agora que você falou que tem o modo mais antigo se o cara tiver jogando o cara vai achar que tá não mas peraí ele tem o modo antigo de você habilitar de você habilitar a música apertando o L2 mas ele continua estando roubadíssima não ela tá roubada você ainda continua com o esquema de tocar várias as três notas e sumular todas de uma vez você continua com tudo isso a única coisa que pra poder tocar tipo se você quiser tocar duas notas só como é como é o default do hunting horn você pode tirar isso pra tocar tipo coloca quatro notas aí você gira o hunting horn e ele vai tocar as duas músicas ao mesmo tempo sim 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 mas mas tem cara sempre tem quem vai reclamar entendeu você mesmo falou aí o cara perguntou pô mas daqui ainda é Monster Hunter não cara daqui é a evolução de Monster Hunter pelo amor de Deus você queria que em clima de 2021 a gente não estivesse ainda tendo que ficar correndo pras costas do inimigo pra poder tomar um pote pra ele não bater na gente sabe não tem mas isso a gente já faz não a gente faz isso a gente faz ainda eu por exemplo quando eu vou tomar um pote eu sei que o que o inimigo tá próximo o monstro tá próximo eu chamo o doguinho sento no doguinho vou andando vou tipo rodeando o monstro com o doguinho tomando meu o meu pote eu vou afiando a minha espada eu não fico parado num canto é eu já faço o seguinte quando quando tá raja o bagulho eu uso o air bug e subo na parede para qualquer lugar mais alto que o bicho não vai não vai chegar lá em cima aí eu vou lá tomo meu pote eu afio minha faca e depois eu volto aí o cara aí o cara lá em cima só pá só vê aquela magia chegando em você né é e outra coisa falando aí também no caso de afiada das armas que a gente tava falando a Capcom agora deu uma bela mão na roda ainda colocando os amigatos e os amicães e a gente podendo buildar eles também hein dá pra colocar uma porrada de coisa agora nos gatinhos também hein é tem aqueles scroll que dá pra colocar vocês entenderam aqueles scrolls eu não coloquei nenhum deles eu entendi o do cachorro ele tem por exemplo umas que ele pode se auto curar ele se auto cura não o do auto cura eu usei mas por exemplo tem o scroll dos monstros entendeu ah tá tipo o que você consegue pegar lá com a rodinha não é isso eu não faço ideia o que esses scrolls fazem alguém já usou ou já usou eles punks não não cheguei a usar não também assim na primeira semana eu rushei rushei total o jogo mas o meu rush foi tudo em live então em live geralmente eu fazia só caçando eu não parava pra fazer uma coisinha ou outra isso é uma coisa que eu acho que foi um negativo tá ligado né eu tanto que o personagem que eu tô usando pra fazer a série no canal eu tô indo mais tranquilamente eu tô verificando mais o mapa né tá sendo um esquema mais mais completo eu diria né então esses esquemas aí que vocês estão vendo esses detalhes eu passei por vários assim sem fazer nada infelizmente caraca agora fica já pensou ele usa scroll e dá um summon tipo ver o bicho sumona e bate no outro tipo sumando de Final Fantasy assim você é muito louco não pô porque senão eu já tinha mostrado vídeo com esse negócio eu sei eu tô brincando é óbvio que eu estou brincando eu sei mas sinceramente eu não faço ideia eu eu vi esses negócios aí de comprar né você usa os pontos pra poder ou também falando em pontos você tinha falado que tinha acabado os seus pontos você não ficou comprando esses negócios não mano senhor eu compro tudo verdade né eu compro tudo da Houdini foi assim que acabou meu dinheiro meu esposo de guilda tá lá tá explicado então eu seria não a jogatina que a gente fez agora liberou um monte de item da Houdini um monte de item aí eu mano nossa que engraçado normalmente não tem tanto item assim aí eu saí comprando todos aí nessa foi o dinheiro embora 50 mil outra coisa que é bom né que a gente tava fazendo aí que é por exemplo a gente consegue pegar os cachorros não tem muito por enquanto o que mexer neles porque eles são muito mais pra tanto pra carregar a gente pra gente conseguir se deslocar mais rápido quanto pra atacar não dá pra fugir disso mas o gatinho por exemplo a Capcom deu uma uma nova estruturada nele muito boa que a gente pode escolher se a gente quer um gatinho que ajude na coleta de material na geologia mas isso tinha no Generations cara então tinha mas no World não tinha isso o World era um pouco mais básico então agora a gente consegue de uma forma mais ampla porque querendo ou não quando o Monster Hunter Road saiu e pouco tempo depois o pessoal do Switch começou a encher o saco da Capcom porque ele também queria o Monster Hunter Road e a Capcom não levou o Monster Hunter Road levou o GU boa parte do pessoal que na época pedia pro Monster Hunter eles ficaram decepcionados ficaram reclamando pra caramba porque eles queriam algo igual ao Monster Hunter Road e saiu o Monster Hunter GU que era um formato mais antigo mas fala sério as pessoas não tem nem noção tipo caramba o videogame tinha acabado de sair eles queriam que lançasse um bagulho assim de cara igualzinho o World demorou um tempo de desenvolvimento eu acho que não é nem um tempo de desenvolvimento mas eu acho que pega muito mais a Capcom é muito disso ela espera pra ver se o console vai vender claro tem que ter uma base instalada pra eu poder certíssima você não esperaria o Wii U o fracasso que foi o Wii U você não esperaria você esperaria qualquer um ela já tinha feito isso já com o Wii U ela tinha lançado o Monster Hunter 3U pro Wii U e o 4U não saiu pro Wii U porque ela viu que não vendeu nada lá no aparelho o aparelho em si não vendeu então ela preferiu mandar logo pro 4U e aí essas pessoas por exemplo que jogaram o World e não quiseram por exemplo jogar o GU no Switch elas migraram agora pro Rise e agora que elas estão conhecendo ali os gatinhos você poder escolher a habilidade que você quer pro gato entendeu isso pra essas pessoas é mais novo no Monster Hunter World até tinha aquelas quests que você fazia de mapa e você ganhava por exemplo o tamborzinho lá você ganhava você ganhava as coisinhas com isso você tinha aqueles negocinhos que mudava o comportamento do teu gatinho mas cara sinceramente por mais que tivesse isso não era igual eu gostava de colecionar a minha maior decepção do World é o gatinho eu gostava de colecionar gatinho eu gostava de fazer vários gatinhos cada gatinho era um coleguinha no meu trabalho um amigo um familiar e eu ia fazer todos os gatinhos fazer coleção ficava todo feliz lá com os meus gatinhos aí agora no Origins só tinha um gato só é sem contar que o pessoal gostava muito de jogar porque no no GU você pode jogar com o Palico e lá aqui você não tem ainda ainda não eu acho que realmente não vai ter eu acho que não vai ter também eu também acho que não porque se eles colocassem pra jogar com o Palico eles iriam ter que colocar com o Palamute também ia dar um rolo dos gramados aí imagina cara todo mundo de cachorro gatinho ia ser mal cachorrada a gente querendo ou não a gente quando quando começou a jogar o Monster Hunter Ride a gente não sabia de mexer ainda nas opções pô a gente ficou com dor de cabeça a gente ficava totalmente assim parecendo que a gente tava numa discoteca porque era brilho pra tudo quanto é lado nós temos quatro hunters descendo a porrada no bicho nossa verdade quatro cachorros ou um cachorro e um gato pra cada um entendeu são oito gente descendo a porrada no bicho sem contar que tem bicho tem monstros adversários ainda que chegam na brincadeira pra dar uma cacetada é brilho pra tudo encontrar lá uma discoteca mesmo é eu acho que você se acostuma com essa bacanal digamos assim você se acostuma com essa bagunça toda e aí você conhece o frenesi que aí você já tá meio que acostumado digamos assim com a loucura e aí eles te apresentam o frenesi que é um novo modo agora de quest que tem também no Ryze que você tem que defender a vila é um tower defense total total um tower defense que você tem que defender a vila de camura dos monstros que tão chegando lá e cara sinceramente falando um pouquinho desse método aqui rapidão eu gostei bastante dele e no começo depois eu não gostei tanto aí eu cheguei numa conclusão ele é muito divertido se você tá no multiplayer se você tá no solo já não é tão divertido assim já fica um pouco chato no solo é insuportável eu acho no multiplayer como é multiplayer tudo que é multiplayer é da hora mas assim eu acho ele constativo ele acha ele totalmente cansativo e ele acaba ficando desnecessário sabe chega num momento que tu fica assim caramba não quero mais fazer isso aqui sabe e aí você vai lá abre vou procurar uma questzinha randômica aqui pra jogar com a galera aonde você cai no frenese e aí você fica assim poxa por que o pessoal fica fazendo frenese o tempo todo assim até porque você não precisa de tantos itens de frenese pra poder fazer as armas mais fortes só respondendo a sua pergunta você precisa dos itens de frenese pra fazer as armas de frenese isso então a galera que quer upar quer fazer upgrades e tudo mais eles fazem por causa disso eles precisam desses itens mas você não precisa de tantos itens assim não é monstruosa a quantidade depende do quanto que a pessoa builda né se ela quiser fazer vários itens várias armas aí ela vai precisar de bastante mesmo entendi só pra vocês terem ideia se você pegar por exemplo fazer uma uma quest de frenesi que for lá com o bichão azul né o dragãozão azul ou ou pegar algum que vai vir algum monstro rátalos lazuli não um apex por exemplo sabe se você fazer esse tipo de frenesi se depois se você pegar sua mente depois de terminar a frenesi e você pegar somente aqueles aqueles papeizinhos lá que ajudam pra gente aumentar as armas o restante do restante dos itens você pegar pra vender você tira 5 mil 6 mil 50 mil 70 mil numa brincadeira só o pessoal faz muito isso pra poder farmar muitos não tem aquela aquela eu no começo fazia isso antes de eu aprender de fazer lá aquela paradinha de colocar os adornos de geologia e ir nos pontos certinhos lá pra poder pegar o minério ah mas é muito chato esse do minério hein nossa não acho cara principalmente porque é muito rápido cara em coisa de 10 15 minutos em coisa de 15 minutos você faz um cacá você faz um milhão de dinheiro é muita coisa em pouco tempo cara você nem tem tempo de se entediar sério mesmo é que na real assim eu não precisei tanto dinheiro assim quando eu precisei de dinheiro eu fui lá e vendi fiz a regra de 100 eu vendi os itens e fiz 300 mil eu só vendi também eu seguindo o tutorial do 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 eu peguei eu vendi só aqueles itens que ele comentou ou seja são itens que eu vou trocar bastante durante as minhas aventuras eu tinha 300 400 de um eu vendi tudo fez 300 mil de gold no segundo não sei se eu preciso farmar sabe eu não sei eu não sei é então você não faz tanta arma por exemplo como eu faço eu faço todas as armas entendeu não tem como eu jogar eu fazer eu fazer do modo normal eu tenho que ter algum método pra fazer bastante dinheiro mais rápido eu jogo com todas as armas eu gosto de fazer várias builds uma build pra GS uma build pra Switchaxe que eu consegui fazer o set do Almudron que é maravilhoso a gente já vai comentar sobre o Almudron também mas eu consegui fazer essa build eu fiz o set do Narga agora aqui antes da live que eu terminei a Katana do Narga e a Dual que estão absurdas dá muito crítico como deveria ser mesmo então eu buildo muito muito mesmo se for comparar o que eu buildo com o que você build eu acho que eu buildo umas 5 vezes mais com certeza com certeza eu preciso de dinheiro pra caramba não tem como quando eu tô sem dinheiro eu fico de boa sabe sim eu nem vou nem vou ver os itens pra compra eu pego esse esquema assim de eu vou lá e faço sempre que eu vou jogar eu começo a partida eu vou lá e faço essa paradinha de farmar um pouquinho de dinheiro e aí eu vou caçar com aleatório mas eu sempre dou uma olhadinha no Fremesi quando eu vejo que o pessoal tá jogando no Fremesi eu só pego os itens no Fremesi pra vender aí eu consigo mais dinheiro ainda já corro no ferreiro lá e já vejo o que eu consigo construir de arma aqui que eu também gosto de jogar com todas as armas mas eu geralmente tô falido é então então eu gostei bastante desse método pra fazer dinheiro até porque eu fiz dinheiro com meu personagem uma vez eu fiquei coisa de uns 20 30 minutos ficou fiquei com o segundo player lá e a Liv e o Rick também apareceu eu só fiz aquela vez não gastei todo meu dinheiro explicar pra quem tá escutando aqui o podcast o que que é esse método de ganhar dinheiro basicamente você coloca uns adornos de geologia e de plantinha lá herbologia no mínimo dois pontos no mínimo dois pontos de geologia e aí você tem pontos iniciais que você começa você procura na internet você vai achar fácil pontos iniciais que você já se teleporta pra o campamento tal aí você pega os itens e se teleporta pra outro lugar pega os itens quando você se teleportar de novo aqueles itens já já respawn você pega tudo de novo e rapidinho você vai e pega vários itens em 10 15 minutos os caras pegam 100 itens de cada um deles e volta pra cidade e vende os itens e dá 300 mil de gold deixa eu deixar um pouquinho mais explicado só um detalhe que é muito importante você tem que ir nas quests de expedição lá você tem que apertar o R uma vez e você tem que ver qual que tem a abundância de afloramentos rochosos é nesse lugar que você vai o que não tiver abundância não vai não adianta não é qualquer mapa então ele estando com a informação do local estando com a abundância de afloramentos rochosos você pode ir recomenda disso sempre ir no vulcão se tiver se não tiver você pode ir em outro mapa mas depois você volta e vai no vulcão se tiver porque o vulcão é o lugar que dá mais afloramento você pega um spot você pega muito muito minério e aí você faz uma rota se você fazer essa rota específica você vai sair com muito minério você vai vender e vai pegar esses 300 mil em coisa tipo de 10 minutos ah e esse limite de 10 minutos não é por causa do limite da quest é porque passou 10 minutos a quest muda essa informação do local ela atualiza e aí você para de ganhar aquela quantidade de afloramento rochosa a gente já não vale mais a pena entendeu e aí você tem que sair fora do mapa resetar e voltar de novo e voltar eu geralmente eu vou sempre no na tela do vulcão mesmo porque eu faço uma rota eu já peguei uma rota ali que eu pego já farmo já os pontos da vila não os pontos não sei se é ponto da vila que chama que é ali mas é os pontos e já farmo dinheiro também já tá os skill points isso isso verdade entendeu e aí a gente tava falando lá sobre o frenesi ele é extremamente caramba eu vou ser sincero não vou mentir vou passar pânico jogando sozinho é extremamente chato porque você tem que administrar todo o frenesi sozinho você tem que colocar o povo ali pra pra ficar batendo no monstro você tem que correr atrás das coisas e quando se joga online joga com mais mais pessoas mais amigos o negócio se torna muito mais muito mais divertido porque cada um vai pegando alguma coisa um põe um bote aqui pra poder ficar mandando flechada no monstro o outro coloca ali alguma algum barril na frente pra quando o bicho cair já explodir já aumentar o dano e é legal disso porque como o próprio o Pancada falou que é uma é uma tower defense então o que nós temos que fazer ali quanto mais nós vamos jogando vamos matando os monstros meio que fazendo o que foi requerido ali na na como se fosse uma uma subquest lá isso eu ia falar disso agora vai evoluindo a gente vai evoluindo ali a arma a besta por exemplo a besta por exemplo ela vai vai aumentando a quantidade de flechas que ela vai soltando depois ganhamos outras armas pra soltar é muito louco eu vou te dizer que eu gostei gostei de umas coisas do frenese que ajuda a ensinar algumas coisas pros hunters novos por exemplo essa parte do que você falou dos barris e efeitos que você tem no quando você bate nos inimigos eles dropam lágrimas essas lágrimas são as vezes tipo barril de água barril de fogo e você tem ali naquelas subquests do do frenese aplicar tipo seis efeitos de água no inimigo entendeu e assim tipo ele vai te indicando poxa usar barril é legal se você é uma pessoa que não não usa essas coisas etc você já vai vendo por ali pelo frenese entendeu então o frenese ele também ajuda ao hunter novo a entender certas mecânicas que antes você tinha que ver alguém jogando com você praticamente para basicamente te ensinar olha faz assim entendeu exato com toda certeza a gente vai pegando essa essas dicas mesmo assim só olhando por exemplo tem aquela bomba atômica que você consegue soltar bem na moringa do monstro só que assim enquanto enquanto três estão lá metendo bala no monstro um tem que lá no forninho ficar colocando carvão no forninho lá para poder encher para que a gente consiga utilizar a bomba isso é muito importante entendeu senão aí a gente não consegue eu nunca coloquei carvão no forninho nem sabia que tinha dessa você nem precisa assim não é obrigatório mas ele torna a quest muito mais tranquila eu sei que eu sei que uma hora ela recarrega sozinho é assim o bom de você recarregar o forninho até ele fala no primeiro tutorial que você vai no frenesi não é só para você carregar esse tirão aí né que eu não estou lembrando o nome do tirão mas é um tiro absurdo parece uma bomba atômica né dá 6k de dano é é muito dano mas assim não é só isso que ele faz conforme você vai recarregando o forninho as suas instalações que estão por exemplo se você faz isso depois que acabou uma onda do frenesi porque ele é dividido por ondas né se você faz isso acabou uma onda você vai lá fazer ele vai reparando as instalações que estão com problema também ele acelera o reparo das outras instalações também então é bem exatamente então é bem importante também vir pro forninho fazer carregar lá né colocar um pouquinho de carvão lá não sabia dessa também não tinha notado isso e assim o forninho ele fica ele fica pronto sozinho só que se você quiser acelerar o processo do forninho ficar pronto você tem que ir lá e jogar o carvão nele lá porque ele vai acelerar o tempo dele ficar pronto entendeu só que aí ele é ele é uma faca de dois gumes porque se você precisa mirar direitinho no monstro e soltar essa bomba atômica porque se você não mirar direito e tiver um amiguinho lá metendo espadada no bicho lá o amiguinho vai pra vala junto entendeu não acerta não acerta não acerta já tomei a bomba atômica na cabeça não acerta não rapaz eu tomei duas seguidas ali no negócio que eu tava jogando ali com aleatórios e eu morri na hora eu acho que você deve ter morrido pro monstro um fala que acerta outro fala que não acerta então a decisão fica por minha conta então eu não sei na verdade eu nunca morri eu nunca morri não acerta não eu miro eu miro onde tá todo mundo não pega não tá todo mundo batendo no monstro eu vou lá miro na cabeça de todo mundo só pega no monstro é mesmo? é é eu já tomei umas na cabeça também por que que eu morri então? porque eu vou ficar pensativo eu vou dormir e sonhar com isso provavelmente deve ter sido algum hit que te pegou antes da bomba ou bem num momento ali caramba pode ter sido uma coincidência bem grande mas realmente eu já tomei também ela eu vou prestar atenção nisso eu tomei eu não vi acontecer nada eu também não também não vi acontecer mas se for interessante aí ó pessoal já deixa nos comentários aí se vocês souberem disso daí ó é ou se não a gente joga amanhã assim ó que aí eu solto uma bomba e espero você fala assim eu to aqui na hora eu solto na sua cabeça que amanhã o que? eu vou testar tudo isso agora daqui a pouco vou ver algumas coisas que eu quero ver aí quero ver o forninho quero ver se dá pra pegar um mata o monstro pega as lágrimas ver se faz um churrasco de repente né quero ver esse negócio da bomba e esse negócio aí do frenesi também é legal porque ele tem três barreiras tem uma barreira inicial ali que é bem fraquinha que qualquer bicho assim que bateu ali rapidamente ele destrói aí tem um portão que é um pouquinho mais resistente depois tem a última etapa do frenesi que é a quinta onda que tem um portão gigantesco ali que se o bicho transpassar aquela parte ali falhou a quest geral é exatamente você tem várias barreiras e você tem que proteger pra eles não chegar nessas barreiras e destruí-las ou seja você tem três tipos de monstros né você tem um monstro que ele vai atacar o hunter né ele tem o símbolo de um dente vermelho assim né parece meio vampírico né é o monstro vampiro vamos chamar do monstro vampiro você tem o monstro vampiro você tem o monstro que eu acho que é um símbolo verde que tem tipo umas flechas flechinhas e geralmente quando vem pelo menos nos frenesys que eu fiz era o Aknusson que ele vem voando e tal e eles atacam as instalações eles atacam todas as instalações ele foca nas instalações e o principal deles é o que vem com o símbolo azul de um portão com a rachadura no meio esse monstro ele vai ignorar tudo que tiver na frente dele ele vai direto pro portão né esse é o monstro mais importante que a gente tem que parar ele de qualquer forma né porque ele vai direto no portão tentar quebrar o problema é que enquanto você tá tentando impedir ele você tem o outro atacando as instalações e você tem o outro que tá atacando o Hunter né e quando você como você faz sozinho quando você tá fazendo sozinho ele vai atacar você e vai te atrapalhar o tempo todo e é meio frustrante né quando você faz sozinho é muito muito frustrante e tem o problema ainda que assim a gente tem que praticamente escolher tem que usar de estratégia mesmo pra saber o que a gente vai atirar primeiro vai atirar no azul que tá ali pra quebrar o portão ou não vamos atirar naquele que tá voando primeiro ali porque ele é um pé no saco porque o que tá voando ele vai ficar meio que dando suporte pros outros pros outros monstros ali né meio catazanando a gente então é bem é bem legal esse esquema que a Capcom colocou sabe eu acho que ela tá legal eu acho que ficou bem legal mas eu acho que ela precisa dar um pouquinho mais de ênfase nele porque no modo história ela só dá ênfase uma única vez não 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 tem três momentos de história cara tem três momentos de história nas quest da vila? é que as quest da vila continua no no Guildhall né a história a história ela começa eu acho até que a ordem certa seria fazer todas no ranking 1 da vila todas no ranking 1 do Guildhall e assim vai quando acabar a vila você continua no Guildhall e a história continua eu acho que isso é o mais coerente na questão de história né do jogo é e a história continua tem tem como é que fala tem o frenesi tem o frenesi é que eu não não sei se seria spoiler tem esse frenesi tutorial que a gente faz algo no início tem o frenesi do do Magda Mala não tem? ou tô limpo? isso que tem no modo da vila mas aí termina nele isso na vila termina nele não mas a quest do Magda Mala não é de frenesi não não é esse do Magda Mala que você tá falando é a apresentação é o tutorial quando você tem o primeiro frenesi que você tem na vila ele é um tutorial é e aí finaliza com a aparição do Magda Mala hum tá esse é do tutorial mesmo beleza isso aí você vai ter um outro frenesi no online que é obrigatório e você vai ter o frenesi do penúltimo boss no online também no Guildhall sim sim não é isso mesmo tá certo é esse mesmo e todos eles fazem parte de história se você for ver lá eles fazem parte da história quando termina tem cena tem conversa entendeu é verdade isso daí é uma outra coisa queria até falar com vocês porque eu achei um tanto muito estranho porque é nos Monster Hunters antigos nós tínhamos ali as quests da vila que é o modo história em si então a história tá rolando em cima daquilo né nós fazemos todas elas ali e finalizou o geralmente é a quest de nove estrelas ou dez estrelas de uma vila a gente viu o final nesse Monster Hunter Rise não né a gente nós fazemos ali as quests da vila que vai se não me engano até o ranking cinco ou seis e depois nós temos que ir pro pro hall pra dar continuidade na história pra aí sim ver o final eu achei isso bem diferente sabe eu não achei tão diferente assim na verdade o que eu o que eu achei de estranho mesmo é ter as quests da vila eu acho que tinha que ser tudo do online igual é no Monster Hunter é o world mas aí é uma questão de eu acho entendeu não sei se seria o melhor até porque as quests da vila elas são muito fáceis e de repente eu apresentar o Monster Hunter para uma galera mais nova que quer aprender a jogar e tudo mais começar a treinar com as quests da vila é muito bom muito fáceis pra gente né é então pra quem tem experiência é fácil ela na verdade eu acho que eles fizeram de uma forma amigável pra quem não conhece o jogo né porque Monster Hunter World ele elevou a empolgação da franquia Monster Hunter num nível muito alto a toa que é o jogo mais vendido da Capcom e aí a galera que comprou o Switch que tinha muito jogo bom no Switch meu queria muito ter um Monster Hunter no Switch né então eu acho que esse é um dos motivos que eles trouxeram pro Switch né e trouxeram toda essa mecânica inteira também né junto que é bem parecido tem muita muita coisa parecida com o World sim e é um esquema que assim que eu vejo você pegando eu vi muitas pessoas fazendo isso eu até cheguei a fazer algumas coisas também não vou mentir não também não vou crucificar ninguém não mas é da pessoa já pegar já iniciar logo a sua jogatina já no modo online porque aí ela já conseguia farmar já uma arminha melhor ali e depois ia pro modo história ali espancava o bicho e rapidinho entendeu é isso isso no Rise permite você fazer isso de novo né você pode entrar você farma com a galera e depois você volta pro guild pro pra vila e mata rapidinho só que não é necessário porque os da vilas realmente são muito fáceis é realmente isso daqui não tem como negar se você pegar por exemplo Magna Malo Rankin 6 na vila e você pegar o Magna Malo Rankin 6 na na hall é completamente diferente ele tira uma quantidade completamente diferente de HP do Hunter cara muito difícil muito diferente a vila vai até o Rankin 5 só só que o Rankin 5 é a Rankin 5 da vila é 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 muito fácil bem tranquila mesmo é tem muita gente que tá reclamando justamente disso né falaram que o Monster Hunter Rise ele tá mais muito mais fácil que os outros né tá eu hum eu não vejo isso sabe eu vou dizer a verdade porque assim a gente que é experiente cara assim quando quando me dizem que o jogo é mais fácil eu não vou colocar como base a minha experiência como player tá ligado porque a minha eu jogo Monster Hunter desde o primeiro o primeiro não foi o que me empolgou na série foi a segunda geração da segunda geração pra frente eu joguei todos os Monster Hunters né então eu tenho experiência muito vasta do jogo das mecânicas é coisa que tipo tá fixa já então você chega no jogo que implementou algumas mecânicas a mais e é muito mais fácil pra você pegar essas mecânicas e colocar no seu modo de jogo entendeu agora uma pessoa que tá começando cara o Monster Hunter é um jogo muito complexo principalmente a batalha dele e ela só foi aumentando só ficando maior e hoje em dia ela é ele é um jogo super complicado assim a batalha até um colega que começou a jogar pelo Ryzen ele nunca tinha jogado não jogou o World até porque ele tem os consoles da Nintendo ele é um nintendista e ele é uma dessas pessoas que tá muito feliz por estar jogando o jogo ele falou que o pessoal tá falando que é fácil eu não tô vendo nada nesse jogo não ele falou mas por quê? porque ele é uma pessoa que ele é inexperiente entendeu então ele começou na série agora a pessoa joga vou dar um exemplo a pessoa joga um Devil May Cry é um jogo maravilhoso sabe ele tem um estilo de combo totalmente diferente o Monster Hunter World ele não é um jogo de hack and slash tem muita gente que chega confundindo isso então ele não então ele não seria esse tipo de jogo o que foi? ele não é é então exatamente é um jogo mais você tem que ter uma estratégia na luta é uma parada diferente não é um hack and slash é que na hora que você já tem as manhas esquiva na hora faz direitinho ele fica meio hack and slash sim né cara você acaba batendo horrores ali bate 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 é exatamente disso que eu tô falando ele é pra gente que a gente tem experiência quem não tem experiência cara ele vai vir de um Devil May Cry ele não vai conseguir fazer o que a gente faz entendeu não vai conseguir então mano a pessoa que vem de outros jogos não vai ser fácil encarar o Monster Hunter né agora quem tá na série é claro que vai ser fácil o jogo né o World pra mim não foi tão complicado isso porque ele mudou uma bela quantidade de mecânicas mas vindo de principalmente do 4teamate que já tinha colocado implementado também algumas mecânicas o Monster Hunter é assim né ele vai sempre implementando mecânicas essa é a a diversão que eu tenho na série né porque cada Monster Hunter novo você tem mecânicas novas e cara o gameplay fica muito mais gostoso o Rise pra mim ele tá maravilhoso né em questão de gameplay e então muita gente que muita gente que que fala que o jogo é fácil é porque é gente experiente né que já joga o jogo e tudo mais e aí chega mata um monstro super fácil beleza agora um novo player enfrentando um Almudron na vida e falar nisso vamos comentar sobre os os monstros aí um pouquinho né mas um player jogando enfrentando um Almudron ele vai ter uma certa dificuldade porque o monstro ele é bem complexo né o estilo de movimento dele e tudo mais então por exemplo você pega o Almudron que ele tem um gameplay diferenciado você pega o Bichantem também que ele tem um gameplay diferenciado que fica jogando ali as frutas põe o negócio na cara a pessoa que não conhece um esquema de Monster Hunter por exemplo ela vai se embananar toda até ela conseguir pegar o esquema mesmo de jogar demora um bocado de tempo entendeu ou ela faz isso ou ela é arrastada pelos outros só que como é que você vai ser arrastado você precisa estar perto para poder bater mesmo você utilizando uma arma de long alcance você precisa ficar numa certa distância e aí o bicho vai focar em você se você não tiver se você não souber o set list do set move do monstro se você não estiver bem preparado vai tomar na cara e vai deitar rapidinho eu acho que é aí que entra as quests mais fáceis na vila porque o cara consegue pegar e treinar e entender de uma maneira mais segura no Monster Hunter World era tudo online e no começo não sei se você lembra não tinha dificuldade dinâmica como tem agora no Monster Hunter World você no World sim é que você falou como tem agora no ah você está falando em comparação aos anteriores isso os updates que teve eu pensei que você estava comparando com o World ainda o World do começo com o World do final é isso que eu estou comparando então assim seja mais específico você falou meio confuso o World quando lançou às vezes eu não explico direito o World quando lançou ele não tinha essa dificuldade dinâmica conforme entrava players não era dificuldade do online era dificuldade do online acabou entendeu é no no Monster Hunter World hoje em dia ele tem uma progressão o monstro tem um X de life entrou um segundo player todos os status do monstro sobem com um X de life a mais e assim por diante conforme vai entrando novos players o Rise ele manteve isso eu acho né não sei eu tenho minhas dúvidas se ele manteve isso eu não vi nenhuma informação sobre isso não ele teve sim no caso se você está jogando a quest ela está você está falando da dificuldade em relação a quantidade de players que está fazendo a quest isso isso é sim ele tem isso no caso ele tem eu acho que para todos o World no caso ele ainda não implementou no começo dele ele foi implementado no Iceborne isso essa modificação já no Rise desde o primeiro ele já está já está com a dificuldade de acordo com a quantidade de players mesmo e uma coisa muito bacana que eles adicionaram em relação ao World foi o esquema de antes no World você caía da quest você não podia voltar porque aquele lugar ele ficava ocupado falava não aqui tinha um player sabe ele simplesmente bloqueava agora se você cai de uma quest por um erro de internet alguma coisa você pode retornar no final da quest você pode retornar à vontade lá que ele não vai te bloquear antes ele tinha esse bloqueio aí que era bem chato mesmo aconteceu isso né Rick hoje oi comigo do nada ali a gente enfrentando o Magnamalo simplesmente mostrou o erro de conexão e eu caí o Magnamalo continuou me espancando ali eu saí da quest voltei para a Hall e entrei normal exatamente isso é muito isso é um ponto legal porque o que que acontece no Monster Hunter World nós tínhamos até 16 pessoas numa Hall e tinha vezes que tinha gente que por exemplo largava o controle lá sozinho e ficava segurando a sessão sabe isso é verdade ia ser uma pessoa que ia falar com a Guild Master por exemplo se você apertar o botão para falar com a Guild Master e deixar aquela tela lá para você selecionar a missão que você quer e não mexer em nada o jogo não te derruba agora se você ficar parado na Guild no Hall sem se mexer aí com um certo tempinho o próprio jogo te derruba mas se você não fizer isso o jogo não te derruba se você ficar na Guild Master ele não te derruba aí ficava segurando então agora eles voltando com o esquema de 4 players eu não sei se isso tem a ver com as capacidades do Nintendo Switch também online que nós sabemos que não é uma grande coisa para poder escutar tanta gente assim e também para evitar que o pessoal segure a sua quest o cara caiu aqui o cara não estava segurando a quest beleza os outros 3 estão jogando aqui de boa não vai ficar atrapalhado por causa de você entendeu é verdade você falou do online eu vou te falar uma coisa é o melhor online do Nintendo Switch eu tenho mais 100 horas e eu só caí duas vezes eu só caí uma só caí agora essa vez que você jogou tá vendo eu acho que eu não caí nenhuma e Monster Hunter Road eu caí a direto nossa na Steam então nem se fala meu Deus do céu que enferma tem gente que tinha um problema no Monster Hunter World que era problema de Nat e a pessoa que tinha esse problema não conseguia se conectar não conseguia se conectar de forma nenhuma porque existe esse problema no Playstation isso é problema do Playstation exatamente é o problema do Playstation não é só no Monster Hunter vem desde o Vita vem desde o do Play 3 Vita eu lembro que você conectava no programinha de chat lá do Vita pra jogar online e tal pessoa por exemplo tinha o humano Diógenes que também joga Monster Hunter ele entrava no chat e a voz dele não saia porque tinha um problema de Nat eu nunca entendi o porquê a Sony tem esse problema não faz sentido cara é é um problema que ele já é recorrente muito tempo já e não é consertado realmente é bastante problemático isso daí eu nem sabia que o Play 4 tinha esse problema de Nat também então ele tem ele já aconteceu comigo algumas vezes mas no Xbox no Xbox não tem problema de Nat no Xbox não tem problema nenhum online não tem tem tinha vezes que assim eu não cheguei a cair de partidas no meio da partida isso daí nunca aconteceu comigo no Xbox One mas por exemplo já chegou a ponto de eu começar uma partida fui lá coloquei o jogo apertei Start tudo bonitinho e tá lá você quer entrar numa Hall falei assim sim aí ele fica carregando carregando daqui a pouco mostrava lá tipo Hall não é encontrada mas aí é provável que tenha caído a internet naquele momento então e aí eu vou lá e pum atento de novo falei não tu vai entrar sim condenado aí ele ia lá e pá entrava no jogo entendeu mas no Xbox também rolava rola um pouquinho também porque a versão do Xbox porque eu joguei mais eu tenho quase 3 mil horas a versão de 64 eu tenho menos eu tenho mil e poucas horas só nossa eu acho que eu tenho eu devo ter umas 80 horas no Xbox só é eu tenho 2 mil horas mas somando meus personagens né então e aí que a gente tava até falando aí dos monstros né você falou ali do do Almudron e o Goss Harag cara me fala o Goss Harag é total o como é que é o nome dele o das neves lá o abominável homem das neves mano aquela dual blade dele de garras é da hora cara o bicho é sensacional cara ele é grandão ele é bem a cara do abominável das neves mesmo tem outros nomes também que eles dão pra essa criatura né ele parece ser meio rabugento né cara e ele é rápido né ele parece aquele tipo aquele velho bravo parece tipo assim ah sai da minha casa tipo vou te me ter apurrado essas crianças malditas mas é outra coisa né só dar um disclaimer aqui nas armas quem já falou delas mas eu só queria passar isso daqui é a a variedade de de layout das armas que os caras da Capcom conseguiram colocar no Monster Hunter Rise que não tinha no Monster Hunter World do Monster Hunter World nós tínhamos armas ali que eram praticamente uma cópia da outra só mudava a cor não era um ossinho um era um ossinho aí depois vinha um ossinho colocava uma peninha preta pronto é do Nargacuga colocava um esqueminha vermelho e pronto é de outro monstro sabe é falando de novo de updates do Monster Hunter World porque no começo era ridículo né depois colocaram novas visualizações aí depois até ficou um pouco melhorzinho mas depois não chega nem perto do do Monster Hunter Rise hoje eu estava desibindo lá minhas Dual Blade tem aquela Dual Blade de água lá que parece o Chakran da Xena Precisa Guerreira muito da hora é o Punkard estava jogando lá com a Grand Lance da Pipoquinha é nossa isso é muito bacana eu joguei antes de você entrar Rick eu estava jogando com o Punkard eu entrei com a Dual Blade de Dango Dango olha lá é é bem legal ela dá sleep cara Dango pra quem não sabe é a comidinha que a gente come a gente come variedades de Dango na cozinha aqui do Monster Hunter Rise né é mais uma modificação não come mais nada no jogo tipo não tem que comer uma carne uma proteína nada você come Dango é Dango mas o legal agora é que a gente pode pegar o Dango por exemplo e misturar acho que se não me engano são quatro 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 sabores entre aspas assim diferentes que dá uma um buff diferente pra gente até onde eu tenho eu estou com três que você pode comer três tipos de Dango diferentes mas eu não sei se você deve ter pegado um quarto aí então eu devo estar muito doido que eu falo uma coisa mas vamos vamos falar um pouquinho sabores vamos falar sobre o sabor dos monstros então mano tem monstros novos eu gostaria de ver o que vocês acharam dos monstros novos a gente já falou aqui do o Gosharag um pouquinho do Gosharag do Almudron ele é elemento só complementando o Gosharag ele é um monstro de elemento gelo ele é bem grande ele parece um homem grandão que nem o senhor falou irritado e ele tem um golpe muito bacana que ele ele simplesmente envolve a mão dele com as foices de gelo cara é sensacional aquilo ali ele é um monstro muito bacana o outro que a gente estava falando era o Almudron muito louco eu gostei muito do Almudron o Almudron ele parece uma espécie de ele lembra um pouco o Lagiacros dos monstros anteriores só o esqueleto dele mas ele tem meio que a parte da frente do corpo e depois ele tem as pernas lá atrás que ele é bem largo e as vezes ele deixa a parte do corpo para baixo só parece a cauda e a cabeça lá na frente também deu uma introdução no bicho chatinho qual que é o bicho o bicho anten é isso o bicho chatinho o bicho anten ele é um pássaro ele é um pássaro meio macaco é exatamente ele é baseado no Tengo japonês mas eu não sei não fui ver exatamente no que que eles pegaram essa ideia do Tengo acho que talvez na aparência dele porque tem os Tengo que é de máscara lá tem os Tengo que é meio pássaro também e ele tem um golpe que parece umas giratórias que ele vai indo que nem doido para cima de você tem o Tchak Tchug do Ryu cara tu viu eles colocaram Street Fighter no jogo total isso mesmo porque me lembrou um monstro do God Eater que a gente chama de Ryu quando ele vai jogar o God Eater eu vi isso daí no Buzan eu falei trouxeram para cá mas pô é da Capcom da Capcom tá em casa cara pode colocar o Ryu à vontade ali é o Ryu exatamente bom de novo o que mais que a gente teve o Akinoson que é o pássaro lá de com aquela crista pássaro de fogo ali parece um um guarda-chuva né quando ele é exatamente ele é baseado ele é baseado exatamente numa criatura do folclore japonês chamada Kassaobake mas eu não lembro eu não fui atrás de toda essa o folclore todos os detalhes do folclore exatamente os detalhes então pesquisem aí pessoal se tiver interessado em saber quem é o Kassaobake esse aí que é baseado o Akinoson tem também o Psyduck ah o esqueci o nome ah o Tetranodon 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 o Tetranodon eu tenho uma coisa interessante pra falar que eu vi um pouquinho sobre ele que ele é baseado no Kappa né Psyduck Kappa e os golpes dele são baseados em sumô né cara eu achei mais engraçado quando você pesquisou esse negócio de que ele é baseado em sumô e eu comecei a olhar os movimentos dele que ele vai lá ele coloca as mãos assim e levanta uma perna nossa e chuta e chuta o chão eu caramba é sumô mesmo cara total né eu não tinha notado isso é muito louco cara muito bom mano Tetranodon ele é um bicho de elemento água ele é bem bem bacaninha de enfrentar Psyduck é o Psyduck exatamente esse aqui eu não lembro se é água eu acho que é água também que é a Somnacanf a Somnacanf esquisito e feio pra caramba e baseado em sereia mas não é a sereia que a gente vê aquela bonitona que tem uma voz charmosa que não essa daí é a sereia do Fokori japonês ela tem uma cara feia que só o cão nossa esse bicho é muito estranho eu nem vi o que o set dele faz eu também não vi ainda sobre o set dele eu sei que ele tem as armas dele tem Zik é porque na luta dele é o que ele adora soltar ele solta gás de slip pra todo quanto é lado eu acho engraçado que ele que ele faz nado de costas ele fica de costas lá bonitão coloca a barriga pra cima e vai nadando de costas às vezes ele vai nadando de costas num lugar que tem um pouquinho de água e ele sai um pouquinho pra terra e fica meio estranho ah mas pô o Monserran tem uns bichos que nadam debaixo da terra mano é mas a areia né lá os gigantão lá dar em morana não faz sentido nenhum o diablos cavar a terra o tamanho do diablos se fosse um bichinho pequeno até faz um pouco mais sentido mas não o diablos o tamanho que ele é cavar a terra e nadar debaixo da terra o diablos pode o diablos pode pode sim pode sim o primeiro que a gente viu na verdade que a gente nem comentou sobre ele cara fica até com dó dele é o Gritizuti o Gritizuti ele parece mais um bicho aleatório do cenário do que um um boss é esses bichinhos iniciais do Monserran sempre tem essa característica né exatamente e ele é pequenininho né mas ele é não vou dizer que ele é muito perigoso ele é aquele monstro pra você aprender as armas é que nem o Azurus é um bichinho que você você aprende a jogar Monster Hunter lutando contra ele você entendeu é geralmente quem não não tem essa essa vivência em Monster Hunter né é novo em Monster Hunter muito provavelmente vai pegar ele mesmo pra treinar pra aprender ali os movimentos da arma que a pessoa tá jogando que ela preferiu escolher e muito provavelmente vai fazer um set dele cara quando a pessoa que começou a jogar Monster Hunter agora pega por exemplo um Izuti da vida faz o primeiro set né por ela mesmo e é bonitinho o set pra caramba Izuti sim e é bom não é ruim não o setzinho dele sabe o que sabe o que ele me lembrou ele me lembrou um monstro que tá pra vir eu acredito né eu tô torcendo pra que venha que é o Great Jag porque a gente tem o Jag no monstro mas a gente não tem o Great Jag mas o set do Jag no Monster Hunter do Portable Third por exemplo 3 Ultimate cara é um set que ele consegue te levar o do Lohan que até o Haig você faz o do Haig e você vai até o G porque o set é muito bom entendeu é um monstro fraco fácil de matar e o set é bom o Izuti eu fui com o set dele até o Haig e tava encarando o normal tem uns monstros que tem uns monstros que a gente tem um pouco de spoiler né de que virão né no jogo né é verdade um deles é o um deles é o Jag que a gente acabou de falar aqui né que provavelmente vai vir o Jag o Ruktor o Ruktor o Ruktor que é o filho do Agnactor lá o Ronyuki de fogo lá é exatamente a gente tem o isso a gente tem o Zamit também que eu tô muito empolgado pra enfrentar o papai dele que é o Zantrios é verdade você tem o Zamit você tem o Zantrios e não apareceu tem que ter outro que é outro que a gente não viu né talvez não tenha mas seria bacana se ele viesse porque é um monstro que eu gosto até pra dar uma risada também nas lives a gente tem o Bufango né mas a gente não tem o Buldrome entendeu tem que ter tem o Cap do Buldrome lá do do Kimetsu Noiaba lá tem o Cap do Kimetsu Noiaba cara isso e tem mais um monstro que eu aposto que vai vir também e esse vai ser com toda certeza algum dragão ancião que é o Gravizagras com certeza porque tem os Aguinhas lá exato tem tem que ter eu achava eu achei até que que teria nessa versão porque parece que teve cenas da demo e alguém tinha escalado olha apareceu tais monstros o Great Jargas tava lá tava lá nos monstros vocês lembram quando apareceu nas apresentações da Capcom eu vi o Jag eu não vi o Great Jargas quer dizer o Jagra eu vi o pequeno né eu não cheguei a ver o grande nas apresentações eu fiquei meio assim eu lembro que alguém elencou alguém viu e elencou os monstros que apareceram que poderiam estar na versão final aí eu não lembro quem foi que site foi como foi a gente tem mais dois monstros novos pra comentar eu vou falar agora da é melhor eu deixar o bichão por último a Rakinakadaki nossa o que vocês acharam da Rakinakadaki Rakinakadaki achou o que? eu achei ela maneira pra caramba eu achei muito louca a luta é também achei ela bem tranquila eu lembro que a primeira vez que eu fui inventar ela falou ela é braba ela é braba a gente atropelou ela passou o carro por cima é sabe não deu muita dificuldade mas ela tá bacana eu gosto pra caramba dos monstros tipo Nersilla que ela é o aracnídeo do jogo espero que a Nersilla venha aparente da Nersilla total e eu espero que eles deem um buff bacana nela na próxima atualização provavelmente no rank G porque a luta dela é bem bacana mas ela tá muito fácil eu achei ela muito tranquila são só daqui a dois anos com Monster Hunter Rise e Iceborne sabe o que falta na Arachna Kadach sei lá falta ódio nela falta falta ódio falta ódio eu espero que agora a gente tem um sistema de upgrades então eu espero muito que eles façam os tweaks nos monstros e melhorem a inteligência artificial eles fizeram isso no World tinha monstros que eu notava que o monstro ficava mais agressivo um monstro que era mais fácil ficava bem mais aliás um monstro que tem aqui que ficou bem mais agressivo eu juro a todos que no World ele era inútil aqui ele tá tá bombando ele tá bem mais agitado né é engraçado é ficou mais interessante lembra que eu falei que toda vez que eu pego o random eu vou quase sempre é é como é que fala é frenesi ou o segundo quase sempre é o giro todos sério eu não sei porque também toda vez que eu toda vez que eu coloco é é padrão é padrão tá sempre quase toda vez que eu vou fazer uma sequência de 5 quests uma vai ser ele caramba eu não peguei ele ainda é eu não peguei não assim não interessante nossa então eu dou muito azar então só pego os meus monstros no random vamos falar de um monstro agora que deixou todo mundo muita gente com raiva né muita gente passou sufoco eu não sei se a galera ficava com raiva do monstro ou ficava com raiva dos 15 minutos de quest 15 minutos de quest com certeza é o magnamalo eu passei raiva uma vez e eu falei mano já vou destalar essa demo fui lá e destalei nem quis mais saber vou ficar vou ficar sofrendo 15 minutos vou ficar desesperado porque aí nossa falta 15 minutos aí vou cometer uma série de erros e vou morrer esquece não esquece sem tempo meu irmão isso claramente foi que nem que nem o lançamento que eles fizeram do Nerd Gigante na época do World é só pra quem gosta de muita muito desafio mesmo né e quer superar e vai pra cima até eu que jogo um tanto bem Monster Hunter não sou desse tipo de player não sou pro player né digamos assim então eu também não me importo tanto assim com essas quest eu ia mais pra aprender as armas do que aprender o próprio monstro e cara foi uma aula bacana eu diria que pra mim foi uma aula bacana a Panhex só do Magnamalo isso não tem o que dizer né o Magnamalo ele o da demo eu acho que se misturar a dificuldade dele lá junto com o equipamento ruim que a gente tinha lá ele ainda é mais difícil do que o do Hike Rank mano ele é mais difícil a demo aquela dificuldade lá é mais difícil que qualquer monstro do jogo atual não total total não tem 15 minutos não tem nem o que dizer 15 minutos tomando dois tapas você morre é mano não tem nenhum monstro que faça isso cara não tem nenhum monstro que se faça isso nesse jogo pelo amor de Deus nossa o Magnamalo mas é um monstro muito interessante mais um irmãozão aí do Zinogre e ele tem um é chamado Hellfire o elemento dele lá o status eu não sei exatamente como chamar mas eu acredito que seja um status ele taca um fogo do inferno Hellfire na gente dá muito dano e o interessante é que quando gruda no nosso corpo se a gente usar lá o inseto pra ir muito rápido pra frente fica parado no mapa aí você pode dar dano nele mesmo é bem bacana tem umas mecânicas bem interessantes eu não sabia disso aí não você que me falou isso hoje eu fiquei sabendo hoje também pra mim eu só girava eu girava três vezes e o foguinho saia suave volta a bater no monstro nada eu muitas vezes eu até esquecia que eu tava com esse status aí eu tô batendo no bicho daqui a pouco eu explodo pá pô tô me dando porquê meu ele lembrava o Blast né o Blast você esquecia que tava no corpo de repente bum é estourava caramba ele tem um set move também interessante viu aquela parte que ele põe o rabo dele assim pra frente assim dá um tiro na gente como se fosse um canhão é verdade machuca nossa machuca demais aquele ali é pesado mesmo a gente teve vários monstros que voltaram que vieram do Monsanto até o World não vou falar todos eles aqui na verdade até dá pra falar eu tô eu tô aqui vendo vendo a página então a gente tem o Anjanath que veio do World o Boryoth que não foi exatamente do World veio de antes né vou falar só os do World vai veio o Anjanath que mais que a gente tem só do World o Giro a Todos que a gente já tinha comentado também o Kuluyaku ele veio do World tá bem bacaninha também continua super easy o Poké Poké eu achei bem bacana ele ter vindo também é um monstro que eu acho bonitinho é da hora sempre gostei do Poké Poké também gosto também gosto bastante outro que eu gosto que veio também foi o Tobikadati que veio do World que eu gosto muito da luta contra ele eu sou fã da sua enfrentar ele é legal sim e a gente não falou de dois monstros mas esses dois galera é um spoiler monstro mas eu acho que por duas semanas duas ou três semanas já que o jogo saiu né acredito que a gente já passou aí desse dessa território de spoiler né então a gente vai falar agora dos dois últimos que são o Indie Samperty Ibushi e a Thunder Samperty Narua vocês já enfrentaram o Ibushi a primeira vez que vocês enfrentaram o Ibushi o que vocês acharam? eu no começo foi no frenesi que ele apareceu sim eu achei ele muito louco só tem no frenesi né ou o Ibushi eu acho que só só vê ele no frenesi eu achei ele muito louco porque ficou uma tensão danada porque ele ele tinha acho que 600 ou 6 mil de ele dá na verdade né 6 mil de dano no portão ele vai pro último portão da vila vai correndo direto né passa pelos portões como se fosse papel é entendeu então tipo ele consegue invocar ali uns pedregulhos do chão e a gente tem que ficar tirando nos pedregulhos pra não deixar ele atingir o portão então é uma luta assim bem interessante depois que começa a tocar a música do Monster Hunter na Quest a gente já percebe que ele deve estar quase indo já pra vala mas antes disso quando ele aparece pela primeira vez daquele impacto eu achei ele muito louco é verdade claro também eu achei ela bem interessante também a luta dela ela segurando aquele barrigão dela que eu aposto que quem vai nascer ali vai ser o Grande Jagras calma Manu Rick calma Manu Rick e a luta dela também eu achei bem interessante porque ela consegue tipo puxar é tipo a a terra do chão né certos blocos do chão e tem armas ali que está como é que fala enterrada então tem uma mecânica diferente sai tudo prontinho é a gente não precisa também só descer o sarrafo nela com a mão também a gente pode utilizar algumas armas não que não seja restritamente necessário dá pra você derrubar ela só com a arma que você tem mas eu achei a mecânica dela também bem interessante os golpes dela também bem interessante eu lembro quando eu estava em live eu estava em live jogando e aí fazendo as quests e aí eu peguei a quest dela e fui né e quando eu entrei na quest e eu vi o monstro eita a dragoa está grávida mano o dragão está grávido cara nossa foi mó eu fiquei assim mano estou batendo uma grávida mano é complicado nossa eu fiquei mó mó assim cara é então realmente isso desse boato essa ideia aí da da Naro apareceu bastante gente falando sobre isso né aí eu fui fazer umas pesquisas né e na na própria wikia ela fala na wikia fala que os thundersaques da Naroa eles brilham bastante e ele emitem esse esse raio bem forte né e aí que eu imaginei que é o thundersaque mas é muito parecido com a barriguinha mesmo e pode até ser né é é que assim ela é fêmea sim ela é fêmea é um casal de dragão eles estão um procurando o outro e ela segura aquela barriguinha com duas patinhas se você notar duas patinhas dela estão colocando que nem uma mãe quando segura o próprio bebê sabe quando segura a barriga de grávida quando está bem grande ela abraça a barriga sabe protegendo a barriga ela faz igualzinho com as duas patinhas de baixo entendeu ela está abraçando o bebê e protegendo o bebê então assim e fora que assim é o lugar que mais dá dano nela né então assim não sei cara pra mim ela estava grávida mesmo agora se ela está grávida ou se é um ovo que ela sei lá que ela fica lá dentro ela encuba lá dentro o ovo e ela está protegendo esse ovo não sei cara mas cara pra mim com certeza ali tem um bebê ali dentro cara bom é o que parece mesmo mas não tem nada oficial confirmado e na wiki fala que é Thundersack tá bom vamos deixar bem claro aqui que é apenas eu já estou rindo já porque vamos deixar bem claro que é apenas o pensamento é uma teoria eu já sei o que o Punks vai falar então eu vou ficar quietinho aqui eu sou assim é teoria a partir do momento que não foi confirmado eu também tenho que admitir cara parece demais tá ligado realmente as mãozinhas protegendo e tal é o lugar que ela toma mais dano só que aí você vai na wiki e na descrição fala que os Thundersack dela brilham muito e o lugar que mais brilha do corpo dela é justamente aí nessa barriquinha que em vez de beber pode ser Thundersack mas parece ser bebê também entendeu não sei cara você viu lá os dois são da mesma espécie você viu o macho não tinha barriguinha nenhuma ele não tinha sei lá um saco brilhante entendeu ó no bom sentido claro ó não tinha nada disso mas eu vou eu vou entrar numa polêmica aqui hein pode falar a armadura dos dois é uma porcaria é que armadura eu fiz as duas mano da hora aí eu fiz sem nem pensar nossa olhava assim a armadura olhava as skills delas mano essas skills não combinam com nada tudo misturado mano que bagulho bizarro e feio é verdade ó disso eu só leio a descrição dela da wiki né um Elder Dragon um Elder Dragon e Serpente do Vento Rainha Ibushi os seus Thundersacks acumulam carga elétrica e é justamente com esses Thundersacks que os órgãos dela é peraí é que eu tô traduzindo né eu tô muito bom pra traduzir geram uma poderosa força magnética um campo magnético né que eleva a própria criatura ela né e também tudo que está em volta dela no alto né sobem elevam essas coisas né por isso que ela sobe aquelas plataformas lá de terra e tudo mais né porque tem um campo magnético ali e o engraçado é que até os golpes dela lembram um pouco o magnetismo né porque tem aqueles ela solta uns Thunder pra cima de você que não é um Thunder normal que nem um Kirin que nem um um Tobikadati mesmo um Zinogre que tá de volta também né o Thunder que ela solta é tipo umas esferas né é bem bonito isso os anéis gigantes assim que vão e tem um golpe que ela acumula três anéis gigantes em volta dela assim no alto e depois ela sai descendo com tudo no chão assim muito bonito o golpe os ataques são totalmente inúteis né tomar aqueles ataques ali é tipo mano não não são inúteis você que é pro player não 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 cara tomar aqueles ataques mano tem até um momento que ela solta uns raios de cima assim e se você ficar parado posicionado os raios ficam dando volta em você e você não toma nada então assim tem vários golpes dela que tipo se você prestar atenção e se encaixar direitinho você não toma nunca o dano desses golpes essa sua lógica vale pro Monster Hunter inteiro entendeu ah mas mano é que é lento o golpe não são todos que são lentos ela tem o raio que ela solta com tudo ela pode soltar esse mesmo que tem as esferas ela pode virar e soltar na tua cara ela já fez isso comigo entendeu isso varia muito de posição e tudo mais entendeu esse ela faz esse é o esse dá dano agora esses que ela faz as argolas lá no céu e desce aquelas argolas ou as argolas que ela que ela que vai vai crescendo é só você pular com o inseto o cabinseto tem um monte de coisinhas que vem devagarinho sabe vem de um jeito que você olha ai que legal tá vindo entendeu e aí você vai lá e pula não é um negócio assim entendeu ah rapaz eu já tomei aquela baforada dela que ela ela se inclina um pouquinho e só com a baforada assim reta no chão ó deu dano aqui dali é não tem os golpes dela que dá dano ela ela costuma combar também não é porque um golpe dela não deu dano que não é perigoso por exemplo se ela te der um golpe de thunder e você tomar esse golpe você fica com thunder blight se você tomar o golpe de novo você vai tomar o dobro do dano entendeu então tem essas mecânicas de luta também que deixa ela um pouquinho mais difícil porque eu não estou falando que também que ela é um monstro muito difícil ela não é insanamente difícil a gente tem chefes no monster hunter até por exemplo Zenodiva eu acho que é bem mais difícil do que ela Zenodiva é sim então é bem mais difícil do que ela mas ela tem sim umas articulações ali bem complicadas às vezes eu estou falando isso porque com party boa com players bons que a gente joga há tempos a gente já falhou a quest duas ou três vezes eu acho já entendeu assim jogando em live e tudo mais porque ela acaba combando um depois ela comba o outro a Narwa porque ela comba um depois ela comba o outro depois ela comba o terceiro e acabou entendeu nossa com a Narwa já rolou claro que não chega nem perto do Zenodiva Zenodiva é mais difícil na minha opinião exige um uma estratégia maior é que eu achei um monstro muito fácil é tudo previsível os golpes dela eu achei ela muito fácil novamente que bom cara porque ela é previsível pra você pra mim ela também é previsível mas isso não quer dizer que ela seja fácil entendeu fácil é low rank low rank é fácil é sei lá não faz sentido o que você está falando vamos só dar uma ideia do que cada um achou aqui do jogo que está achando ah deixa eu colocar uma coisa aqui antes vamos lembrar pessoal que o Monster Hunter Rise ele foi lançado incompleto até esses últimos boss que a gente falou Ibushi e Narwa a Narwa que é o último monstro que a gente enfrenta ele não é exatamente o último boss rola ali uns créditos e tudo mais só que ainda tem história nesses créditos rola a história do jogo só te cortando rola créditos duas vezes uma no low rank lá na vila quando você mata o Magna Malos e a outra quando você enfrenta a Narwa no online sim mas a conclusão geral da história que a gente tem até agora é a quest da Narwa exatamente isso que não finaliza exatamente não finaliza por isso que eu falei que não é a conclusão da história então a gente vai ter mais coisa pela frente agora no final de abril a gente tem uma atualização que vai vir o Camílios vai vir Camílios vai vir o Alpha Ratalos e vários monstros só que quando eles colocaram vários monstros a gente já sabe mais ou menos que vai vir em torno de mais uns 5 monstros para chegar torcendo ali para os meus antros o poderosíssimo Great Jagras Dragão Oceão Dragão Oceão quem sabe o que mais vai vir aí espero que venham monstros novos não apenas esses que a gente já imagina que vão vir e a gente vai ter um outro update também não tem data ainda especificada e esse outro update ele vai trazer a conclusão da história e também vários monstros porque como o jogo teve um atraso no desenvolvimento eles deixaram para trazer isso daí nessas atualizações né então eles vão concluir a história beleza mas depois eles vão fazer mais updates com eventos e coisas do tipo que nem foi no Word por exemplo porque cara se concluir a história agora não vai ter mais update nenhum sei lá eu vou xingar a Capcom isso nunca aconteceu em Monster Hunter desde o primeiro eu acredito que esse não vai ser diferente até porque eles já confirmaram que vai ter então você pode ficar tranquilo é um medo que já está curado meu amigo é só medo a gente está em pandemia tudo está atrasando tudo está enrolando aí dá um pouco de medo eles concluírem a história e aí já engatarem uma DLC já foi confirmado já já foi confirmado as atualizações vão ser exatamente iguais a DLC eu acho que vai ter todos os Monster Hunter tiveram e a vantagem da DLC é que você não vai pagar o preço full que nem foi no Iceborne sim vai ser só uma expansão que você vai comprar exatamente você compra a expansão no valor abaixo de um jogo completo com conteúdo enorme se for que nem veio no Word é um conteúdo absurdo vai se chamar Master G-Rank agora será? vai mudar vai mixar os dois vai ser G ou Master aí os caras falam não, coloca os dois aí que está tranquilo vai ser Gaster Gaster Rank e é bem provável que essa DLC essa expansão venha um pouco antes da versão de PC quando ela for lançada sabe? é verdade e aí vai rolar aquele tempo deles não acho eu acho que o de PC já sai logo no começo do ano que vem eu acho acho que janeiro ele já deve estar aí e vai ter um ano ainda de PC até sair a expansão não geralmente geralmente é um ano depois do lançamento do jogo Ciof geralmente o Iceborne foi um ano depois? exatamente um ano depois um ano depois caramba sério? foi certeza nossa lembrava que deu tempo mesmo que deu um é que assim a versão de PC a versão a Iceborne ele saiu um ano e um ano e alguns meses depois tem essa eu não joguei o Iceborne nos consoles eu joguei o Iceborne no PC é então tem essa pra mim demorou um pouco mais é na verdade saiu o Word aí depois de seis meses saiu o Word no PC primeiro saiu nos consoles depois nos PC aí saiu o Iceborne no console e depois de um tempo saiu o Iceborne no PC também e aí no Iceborne eu acho que foi sei lá na segunda ou terceira atualizações eles sincronizaram com os consoles e aí foi saindo pra todas as plataformas isso é que eu comecei no Playstation 4 aí depois eu larguei o Play 4 fui pro PC aí continuei no PC aí veio o Iceborne e continuei no PC é então eu tenho uma impressão de que tem mais tempo entendeu porque eu comecei no no PC no PS4 lá atrás entendeu entendi é realmente mas não teve é bom de qualquer forma vamos falar aqui sobre o que a gente achou do Iceborne o que a gente espera que vai vir aí pela frente pode soltar solta o verbo aí do Iceborne o Rise desculpa a gente tá bugando o Punks tô com sono cara pra mim eles irão completar logo esse jogo porque ele realmente tá bem completo em algumas coisas dá pra gente perceber mesmo tanto nas missões da Guilda quanto do Hall a gente termina o jogo um tanto quanto rápido por assim dizer então eles irão talvez não seja uma expansão da história em si não sei mas eu acho que pelo menos em questão de monstros eles irão colocar uma porrada de coisa nova aí o jogo atual eu curti pra caramba como eu falei aí 200 horas de jogo praticamente e ir subindo porque tá divertido demais fica aquela Monster Hunter terminou você termina Monster Hunter mas você fica com aquela aquela sensação de que pra você não terminou ainda você quer fazer como o Mano Siota eu quero fazer todas as armas todas as Dual Blades ou com o Mano Pancado eu quero fazer todas as as armaduras do High Rank entendeu então você fica com aquela vontade você vê alguém jogando ali com uma arma diferente você fala porra eu vou eu acho que eu vou pegar essa arma aí você já começa a olhar o que que eu preciso eu preciso disso 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 beleza eu vou atrás e é uma coisa legal no Monster Hunter World porque você agora consegue Monster Hunter World Monster Hunter Rise você consegue fazer suas armas tanto as armas quanto as armaduras de uma forma muito mais fácil do que nos jogos anteriores nos jogos anteriores a gente penava pra fazer uma arma fazer uma armadura e hoje em dia é um tanto quanto mais fácil é mais gratificante de correr atrás realmente o jogo tá com o áudio dele tá fenomenal eu sei que tem pessoas que não gostaram ali de terem colocado as vozes pros Hunters na hora que eles estão lutando dá pra desligar dá pra desligar não gostou dá pra desligar no Options exatamente eu achei muito legal porque dá uma uma veracidade um pouco maior porque antigamente você tomava uma porrada com o seu Hunter ele mal gritava hoje não você toma uma cacetada ele grita os brilhos também dá pra você tirar tanto também no Options então você consegue menear bastante ali o jogo as falas eu vou te dizer na real a maioria são falas bestas são falas que nossa você coloca no inglês que aí eu entendo o que eles estão falando é tudo fala besta mas é uma fala tão besta que tipo nossa parece desenho animado dos anos 90 cara então eu voltei pra língua do Monster Hunter que aí eu não entendo o que tá falando e fica suave entendeu mais uma vez que os olhos não veem e o coração não sente eu só no japonês então também só tô curtindo mesmo o grito deles lá que tá bom o japonês entende alguma coisa então eu também aí complica eu tô muito divertindo de qualquer jeito os gráficos deles como eu disse eu achei ele fenomenal também pro Nintendo Switch eu vi pessoas falando que existem coisas melhores pro Switch desculpa eu até agora não vi se a pessoa já tem um Metroid Prime 4 ou um Breath of the Wild 2 me mostra porque realmente pra mim até o momento ele é o que tem os gráficos mais bonitos pro Nintendo Switch ele tá eu ainda vi que ele não é um jogo pesado que nem o Selfie que nós tínhamos falado hoje que a gente tava jogando não é um jogo ainda tão pesado pro aparelho por mais que a gente fique de boca aberta de ver isso no aparelho a gente consegue perceber que o Switch tá de boa ele não tá engasgando eu vou te falar que eu joguei alguns jogos que são bem bonitos no Switch por exemplo o Astral Chain é um jogo muito bonito é Xenoblade Chronicles 2 é um jogo muito bonito Breath of the Wild é um jogo muito bonito só que todos eles tem uma questão que o Monster Hunter tem e eles não tem o Monster Hunter além da beleza ele é um jogo online que tem 4 players mais um monte de eventos acontecendo ao mesmo tempo e isso é um negócio hiper pesado pra quem sabe como é que é um jogo online o jogo online geralmente ele pesa muito mais o PC do que os gráficos em si você joga tipo um World of Warcraft por exemplo você sabe que seu PC vai mais do que aquilo mas se você colocar mais do que aquilo você vai ter uma queda de performance no jogo e o Monster Hunter Rise por ser um jogo online com todo esse gráfico que ele consegue apresentar cara eu realmente eu tenho que dizer que o Monster Hunter Rise é o melhor jogo de Nintendo Switch até agora nossa nada é realmente impressionante eu concordo pra mim é 10 barra 10 é eu sou suspeito de falar porque eu gosto muito de Monster Hunter pra caramba mas esse Monster Hunter Rise cara eu fiquei impressionado porque até comentei várias vezes eu conversei com o Siof várias vezes em relação ao Monster Hunter World pro Switch na época a gente teve várias discussões acaloradas falando sobre isso que no caso não não suportaria por causa da plataforma e tal o Siof até na época falou sobre que a Engine que a Engine era muito pesada que era utilizada antigamente pra quem não sabe a Engine é um motor que você utiliza pra fazer o jogo codar naquela plataforma e realmente eles usavam uma Engine bem pesada o Monster Hunter Rise eles vieram com a nova Engine que é a R.E. Engine que nasceu ali no Resident Evil 7 e cara eu fiquei impressionado sério a primeira vez que eu vi o vídeo uma das coisas que eu fiquei mais impressionado foi que a cada trailer o jogo ia aumentando muito a qualidade gráfica a cada trailer você via uma coisa ou outra que você falava mano isso aqui tá muito melhor do que o outro trailer se você for seguir a sequência de trailers lançado pela Capcom você vai ver essa evolução e o jogo final ele é melhor até do que todos os trailers uma das outras que eu fiquei mais impressionado foi a do Ibushi com todas aquelas pedras na tela e tudo voando o freirezinho em si com vários monstros muita coisa acontecendo e eu falava mano pra mim que o Switch não conseguiria fazer isso sabe não que seja uma plataforma ruim jamais o Switch é um videogame muito bom mas ele só tem 4 GB de RAM né cara exatamente e aí você vê os jogos os jogos são bonitos mas por exemplo Breath of the Wild o Breath of the Wild geralmente o Link ele tá num campo bem amplo né e é um jogo offline vamos colocar que o online pesa pra caramba no videogame pesa exatamente pela quantidade de coisas que acontecem ao mesmo tempo na tela então o que a Capcom fez foi impressionante nesse jogo gostei bastante do gráfico muito impressionante impressionante mesmo que eles fizeram acredito que só tende a melhorar mas não sei como eles vão melhorar mas tudo bem jogabilidade cara adorei o jogo tá muito gostoso você pode se adaptar cada arma seu estilo que nem a gente comentou aqui sobre algumas habilidades você consegue adaptar cada arma ao estilo que você quiser eu tô gostando até da Heavy Ball Gun que eu não jogava muito não que eu tenha desgostado da Heavy Ball Gun mas eu tô gostando mais dela aqui no Rise porque você tem opções pra deixar ela mais rápida pra deixar ela mais versátil então fica bem mais divertido jogar com a Heavy Ball Gun também assim no meu caso que era a arma que eu menos gostava mas e outras armas que eu gostava bastante como a Sweet Axe tá maravilhosa tem skill nova também no jogo no caso da Sweet Axe você tem skill que você transforma de espada pra machado mais rapidamente isso eu sempre quis porque eu sempre achei muito lento então cara melhoraram muita coisa eu vou ficar falando até amanhã que isso eu vou falar das melhorias as coisas que eu vi que eu acho que valem muito a pena no geral eu acho um jogo muito bom eu acho que claro ele ainda tá um pouco pequeno mas eu acho que tem muita coisa boa pra vir a Capcom nos últimos tempos eu diria que ela não tem trazido coisa ruim pelo menos a franquia Monster Hunter só tem melhorado sim e o Rise eu acho que foi mais um passo a frente bom então é isso pessoal a gente falou sobre o Monster Hunter Rise espero que vocês tenham gostado desse podcast mais um bate-papo aqui entre amigos a gente vai manter essa forma aqui não a forma maçante do primeiro podcast que a gente fez mas tá aí também pra vocês conhecerem um pouquinho mais da gente tô aqui com o Mano Rick sou eu e a grande ideia mesmo é da gente sempre melhorando quanto mais mais críticas construtivas pra gente poder melhorar e fazer um podcast cada vez melhor pra todo mundo é sempre bem lindo exato e tamo aqui também com o Mano Ciof é isso galera eu sou o Pancada Plays esse é o Triforce Cast obrigado falou